Fala galera, tranquilo? Beleza? Bora começar mais uma incrível aula de matemática, situação aprendizagem 3, atividades de 1 até 6, situações problema, do volume 1, matemática, com reclamação de sexto ano, então bora começar, sem mais delongas, vem comigo! Atividade 1, situações problema Número 1, seu Joaquim é dono de uma lanchonete e fez suas compras no supermercado de sua cidade, que sempre faz promoções com diferentes produtos. Neste mês, era o suco de garrafa, na compra de um pacote de 24 garrafas, ganhava-se um pacote com 6. Ele comprou 57 pacotes. Quantos pacotes ele ganhou nesta promoção? Quantas garrafas de suco no total ele levou para a lanchonete? Então turma, olha só, temos algumas informações importantes para conseguir resolver esse exercício. Vamos anotar cada ponto desse enunciado para a gente conseguir separar e aí depois calcular. Vamos lá, vem comigo que aqui é sucesso. Bora lá! Então aqui está dizendo o seguinte, que na compra de um pacote com 24 garrafas, ganha mais um pacote com 6. Beleza! Então para cada pacote com 24 garrafas, você ganha um pacote com 6, certo? Beleza! E aí está dizendo que ele comprou um total de 57 pacotes. De quantas garrafas? 24 garrafas. Significa que se ele compra um pacote e ganha um, ele vai ganhar também 57 pacotes de 6 garrafas, certo? Até aqui tranquilo. Então vamos lá agora ler as perguntas. Temos duas interrogações, lembrando que eu falo para vocês desde as aulas do ano passado. Duas interrogações, temos então duas perguntas para responder. Língua portuguesa, muito importante para a gente interpretar o nosso enunciado de matemática. Então, quantos pacotes ele ganhou nesta promoção? Ele ganhou 57 pacotes. Relembrando, se ele compra um com 24 unidades, ele ganha um com 6 unidades. Então para cada pacote de 24 unidades, ganha um, beleza? Então ele ganhou 57 pacotes. Maravilha! Primeira pergunta, está respondida. Agora vamos para a segunda pergunta. Quantas garrafas de suco no total ele levou para a lanchonete? Agora, galera, nós temos que calcular a quantidade total de pacotes que ele comprou, certo? Com 24 garrafas e também a quantidade de pacotes com 6 garrafas multiplicado pelo número de pacotes que ele ganhou. Beleza? Então vamos lá. Conta de multiplicação super tranquila. Vocês já estão muito acostumados a fazer multiplicação aqui comigo no canal. Então, não tem mistérios, né? Vamos lá. Devagarzinho. Então significa que no pacote com 24 unidades, olha só, 24 unidades é a quantidade de garrafas de um pacote. Quantos ele comprou? 57. Então vamos fazer aqui, 57 multiplicando o número 24. Começando pelo número 7. 7 vezes o 4. Quanto que dá 7 vezes 4, galera? Na dúvida, você faz ao lado a tabuada do 7 se tiver com dificuldade. 7 vezes 1 vai dar 7. Depois 7 vezes 2 vai dar 14. E assim sucessivamente, tá? Eu vou ditar agora daqui pra frente pra gente ganhar tempo. Aí você que tá assistindo esse vídeo, dá pra você virar membro, cara. Ali do lado do botãozinho inscrever-se, tem o botãozinho seja membro. É só ir lá e selecionar o plano aulas exclusivas. É mal merreca. 7,99 você vai liberar mais de 250 aulas exclusivas pra você estudar aqui no canal. E você vai poder completar o seu livro. Então não perca tempo, venha fazer parte da turma. 7,99 por mês é o preço de um sorvete. Imagina só, pra você conseguir fazer todas as suas aulas. Então vem pra turma.